Imagens? Sim. Pois é, né? Começa hoje, começou já. A programação da Semana Santa aqui em Caruaru, com vários shows, tá? Em várias partes da cidade. É onde o pessoal tá passando. Muita gente que vai pro espetáculo da Paixão de Cristo, vai em Fazenda Nova, passa o dia aqui em Caruaru, vai na Feira de Artesanato, vai no Alto Moura, enfim, né? Vai dar um rolê. E depois de Fazenda Nova ainda, muitos voltam pra cá pra dormir aqui, num pousado, num hotel e tudo mais. Enfim, né? É época de ganhar dinheiro também. E ver a movimentação, acompanhar a movimentação e, claro, a apresentação dos nossos artistas. Patriota Júnior, qual a programação pra hoje, hein? Oi, Renata. Vocês já estão ouvindo aí, né? De fundo, o Rosinho Pé de Serra, porque daqui a pouco começa aqui a programação no Polo Mestre Vila, aqui na Feira de Artesanato de Caruaru. O coração aqui, né? Do Polo Gastronômico. Por aqui, as Fulô, que daqui a pouco vão se apresentar por aqui. Também temos grupos de dança, né? Pra recepcionar os turistas aqui desse lado, pra quem tá pra quem tá na experiência em Rádio Cidade. Um casal de dançarinos por aqui, animando essa manhã de quinta-feira. Vamos ouvir um pouquinho aqui do forró. Conceição na Zabumba, Chile no Triângulo, Carla na safona e Rose no Vocal. Aço o louro. Música 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 Eu só quero o meu amor Que me acabe o meu sofrer Puxa dó pra mim Do meu jeito assim E alegre o meu espelho Eu só quero o meu amor Eu só quero o meu amor Que acabe o meu sofrer Puxa dó pra mim Do meu jeito assim E alegre o meu viver Do meu medo Puxa dó pra mim Puxa dó pra mim Puxa dó pra mim Aê, vamos ouvir aqui a sulou Deixa eu conversar aqui Com a Conceição Conceição Ninguém vai ficar parado daqui a pouquinho por aqui De jeito nenhum E aí eu vou logo antecipando Vem simbora que não dá tempo Aqui na feira de artesanato Na área dos restaurantes Rádio Cidade, a gente ama vocês Artesanato Nossa cultura Comida boa E o forrozinho Tem melhor pra curtir aí a semana santa? Não é isso que eu tô dizendo Vem simbora que aqui tá completo Sabe Semana santa com a sulou É bom demais E a Rádio Cidade Como é? Bom demais também Vamos simbora Curtir mais forró É a suor Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um só dó Mas como eu não tenho Ninguém Por aqui na feira de artesanato Logo mais às 11 horas Tem o trio Assuou Que já tão fazendo O esquenta aqui pra gente Meio dia e meia Tem a banda de bífanos Nossa Senhora das Graças E às duas da tarde Tem a banda Bonecos de Barro No sábado Aliás Amanhã Sexta-feira Também tem programação por aqui Às 9 horas Tem a oficina de artes figurativas Às 10 da manhã Batalhão de Bacã Marteiros 27 Circulando aqui pela feira Tem também Show de declamação Com Jefferson Moisés E o Dó de Itabosa Meio dia Tem uma dupla de repentistas por aqui O João Lourenço e o Hipólito Moura E às duas da tarde Tem o trio Caruara E no sábado Também aqui na feira de artesanato Vai ter grupo de dança A partir das 10 da manhã Às 11 horas Trio Vozes da Seca Meio dia Tem Ricarte e Rivaldo Uma dupla sertaneja Às duas da tarde Trio Fala de Ouro E às quatro da tarde Tem Jô Caruaru E a gente devolve pro estúdio Com mais esse forrozinho gostoso Renata Eita coisa boa Patriota Tem coisa melhor que dar uma roupinha Na feira de artesanato Para comer uma cozinha Tomar um caldinho Comer um bolzinho assado E escutar o forrozinho Não tem Isso é caruara 10h51